Ah, gente, juro pra vocês, a primeira coisa que eu vou comprar, quando eu puder, essa é uma panela de fazer arroz, meu cartão simplesmente estourou nessa brincadeira de mudança dos Estados Unidos, e eu agora tenho que esperar o mês virar pra conseguir comprar mais coisa na Amazon, resumo de tudo, cá estou aqui do cofre, saindo 10 horas da noite, indo comprar comida, porque não tem casa, eu necessito, eu necessito aprender a cozinhar, ou pelo menos comprar umas marmitinhas que você deixa congelada ali, pra comer a hora que você precisa, que preguiça, te juro por Deus que eu tava pensando em nem comer, come o meu pão ali e dormi, comida resgatada com sucesso, descobri que o Chipotle fica aberto até as 11 da noite, muito bom, eu comprei dois hoje, porque aí eu deixo no congelador e amanhã eu não preciso voltar, pode ser preguiça? Pode ser preguiça, mas vai funcionar. Já estamos aqui em outro dia, estou bem feliz que chegou o meu tênis novo, está lá na casa do Chris Brown, eu mandei pra ele, né, porque eu não tinha casa ainda, e eu vou ter que ir lá hoje buscar, mas antes eu vou treinar, estou indo pra academia ali agora, não vou conseguir levar vocês, porque essa câmera aqui é muito grande, eu tenho que treinar mesmo de verdade, não dá pra ficar treinando e gravando ao mesmo tempo, até dá, mas não com essa câmera aqui, pequena, é muito grande, mas estou indo lá e daqui a pouco eu volto pra tomar um banho e ir lá na casa do Chris Brown buscar meu tênis. É um tênis branquinho, tipo esse aqui, só que da Nike. Caramba, eu acho que eu nunca tive tênis da Nike, porque antigamente eu não tinha dinheiro pra comprar tênis, então minha mãe comprava pra mim o All Star. Aí eu fui trabalhar e tive o meu primeiro Mizuno, fiquei com esse Mizuno Lamborghini até eu mudar pros Estados Unidos, vocês têm noção. E aí aqui eu já conheci o Adidas e comecei a usar Adidas, eu acho que eu nunca usei Nike, essa é a realidade. Bom, tanto faz, comprei um e agora a gente vai estar usando Nike. E é da hora, o Nike que eu comprei tá vindo. Treininho finalizado com sucesso, vou deixar de molho aqui, né, nosso copinho. Bom que tem água quente, assim, não precisa esquentar a água, sai tudinho, não fica nem cheiro nem nada. Eu termino de usar, já coloco aqui. Gente, vou pro banho agora, vou tentar na casa do Chris Brown, ó, é meia hora até lá. Minhas costas do Guento, ele costa hoje em 30 anos, tá nas pontadas. Não é normal, né, fazer alguma coisa errada. Mas é isso, vou tomar banho e partiu o Chris Brown. Cheguei! Não demorou tanto quanto eu esperava, não. A casa do Chris Brown tá mais perto da minha agora. Tá aberto. Ô, que isso? E aí, você ainda tá te esperando. Por que que é essa blusa? É, blusa de frio. Mas isso é pra mim. É pra você poder sentar na mesa do, na cadeira do PC e fazer assim, ó. Deu? Que doido! Cadê o brabo? Tá lá em cima. Você já viu ele? Não abri ele, eu não mexo em tênis acima de 500 dólares. É, ele não é 500 dólares não, doido. Certeza? Absoluto. Você sabe qual que é, né? Eu te mostrei, não mostrei? Caraca! Ah, lembrei agora! É o tênis do Glitch. Caraca, olha que doido! Ô, isso aqui é irado, mano. Louco, né? Eu não sabia que ele era assim, não. Tipo assim, na foto eu esperava outra coisa. Eu achei que era tipo tudo junto aqui. Não sabia que era um 3Dzão. Caraca, que da hora, mano. É tipo o que você tem, só que tem um 3D. Eu acho que é mais da hora do que eu gostei. Caraca, muito brabo do Zão. E quando ele já vinha na caixa assim, é porque são aqueles colecionador louco que compra 300 e guarda, não é? Então, eu tava vendo e com a caixa custava 280. Sem a caixa não tava... Fica mais caro? Não, não. Isso, com a caixa dele. Custava 280. Aí sem a caixa, ficava 160. Aí eu comprei sem a caixa. Tipo, é novo, ele só não tem a caixa. E se a gente for nos fundos da Nike e começar a revirar o lixo pra pegar a caixa pra vender? Isso é uma ótima ideia, cara. Vamos fazer uma série isso. Pô, esse detalhezinho aqui é muito irado, tá? O quê? Esse aqui, esse metalzinho aqui, bronze. Pô, ele tem uns detalhezinhos muito loucos, Edu. Eu não vejo isso, cara. Eu também não sou muito louco. Eu já olhei tanto, já namorei tanto ele aqui. Olha aqui, gente, o Nike. Ele tem um 3D, igual o que o Eduardo tava falando aqui, ó. De plastiquinho. Ele tem esse detalhezinho aqui, escrito AF1. E eu não sei se é do meu tamanho, Chris Brown. Esse é o meu problema agora. Eu tô achando muito grande, mas eu acho que é o estilo do Nike, né? É, eu achei ele grande também, mas você tem o pé grande. Tipo, pro meu pé, é, acho que eu sou o tamanho sim, Edu. Estamos de Nike. Nossa senhora, que louco. Será que esse daqui não sai, não, velho? Enquanto anda? Pior que não. Ah, eu acho que é assim, gente. Eu não consigo colocar, porque ele tá muito apertado. Clacial cadarço. É, molecada. Entrou. Sei lá, eu me sinto estranho. Você acha que ele tá muito grande? Não, não, não é que tá grande. É que, tipo assim, não tô acostumado. Ah, é. Esse tênis é durão, né, comparado ao que você usa. Ah, mas parece que você fica com o cachorro certinho. Deu certo. Gostei, gostei. Fiquei mais alto. Senti que eu tô mais alto. Ele tem um saltinho, assim, sabe? Caraca, a verdade é que tá bem mais alto, ó. Porque quando você bota o descanso pra no chão, o seu joelho dobra bastante. É, acho que você deve estar, tipo, umas duas inchas mais alto. Fiquei mais alto. Agora eu entendi. Entendi essa cara deles. É pra isso que eles usam, pra ficar mais alto. Mas você não fica mais alto? Não. O Easy? Não. Porque o Easy amortece, né? Cadê? Caraca, que top, mané. O Gercuti, né? Diferenciadão, mano. O negócio aqui, ó. Muito top, muito, muito, muito top mesmo. Pô, você sabia que pra poder vir na caixa original é... Quanto? 80 dólares mais caro? Ah, não lembro. Que isso, cara? É, tipo assim... É porque tem gente que coleciona a caixa, né? Tem gente que deixa a caixa no armário. Ah, verdade. Porque a caixa dele deve ser muito diferente, mano. Mas o que o vendedor ganha guardando a caixa? Mano, é tipo... Quanto você vai vender? Um exemplo, você tira isso aqui, aí você vai vender o tênis, tá ligado? O tênis vai valer muito. Não, mas tipo assim... É um detalhe, tá ligado? Como a caixa, o tênis vale mais. Sim. Só que só a caixa não vale nada. Tipo assim, agora ele tá com a caixa desse tênis, mas ele não tem mais o tênis. Ele vai fazer o que com a caixa? É que nem o que eu te falei agora. Se você pegar esse tênis e tirar isso aqui, ele não vai valer nada. Você vai vender isso aqui, daí ele não vai valer nada. Eu acho que é por causa do comércio, gente. Tem gente que pega pra vender. Vocês devem estar se perguntando por que eu mudei de ideia, por que eu tô usando um Nike agora, né? Vou explicar e faz sentido. Na verdade, fez sentido na hora que eu comprei. Eu tô comprando várias roupas de neve. E aí eu tava lá vendo, tinha calça térmica, luva, blusa, pá. E tinha que comprar uma bota de couro. Aí eu pensei, eu nunca vou usar uma bota de couro, a não ser no frio. Foi aí que eu falei, eu vou comprar um tênis de couro. Que pelo menos eu uso ele no dia a dia. E ainda por cima eu consigo usar ele no frio. Por que o Easy, mano, é de pano. Então, por exemplo, se eu tiver na neve, o vento passa por dentro dele. E meio que, tipo, esfria tudo do pé. Congela, de verdade. Então, agora, não vai acontecer mais isso. Eu comprei o Nike justamente pra isso. Só que eu achei isso aqui muito, muito louco. Eu falei, mano, tem que começar com um Nike padrão. Que todo mundo fala que é da hora, né? Que no caso é o Air Max. Só que de um estilo totalmente diferenciado. Achei top. E você nem percebeu, né, Kisbrau? Tem um zíper aqui em cima pra você guardar as coisas, ó. Ô, caramba. Ó, tem um zíper bem aqui, molecada, pra guardar dinheiro. Ô, caraca. E aposta o link aí pra rapaziada do Rio comprar. Porque esse daqui tá precisando lá. O problema é que um tênis desse no Rio, o cara manda você tirar, né? Não, mano, fica seu pé pra mandar você tirar. Primeiras impressões da parada. Parece que você anda e o bagulho vai sair do seu pé. Porque como ele é duro, você pisa. E aí quando dá aquela flexionada, sabe, no pé, parece que o tênis sai um pouco. Ele não gruda no pé. É normal? Acho que é. Eu tô vendo que o calcanhar dá aquela levantada, né, e o tênis fica. É tipo isso, né? É tipo assim, ó. Você pisa, aí ele faz igual o chinelo ali, né? Ele sai. Verdade. É, eu não sei porque eu nunca usei o Easy, né? Mas eu tenho uns tênis que são de pano e realmente os de pano não acontece isso, não. Se ele ficar grudadinho no seu pé, abraçadinho. Mas tirando isso não é tão duro igual eu pensava, sabe, gente? É que, mano, eu sou acostumado com os da Adidas. Eu uso Easy e NMD, que são os dois tênis mais confortáveis da Adidas. E aí, véi, do nada passar pra um desse que é duro é meio estranho. Mas eu acho que acostuma. Ele dá uma seada depois, não dá? Sim, sim. O meu eu já acostumei já. Ah, então bora lá, molecada. Vamos usar esse negócio aqui, vamos ver. Depois eu falo pra vocês se eu curtir, se eu não curtir. Mas esse daqui, ó, é o meu primeiro Nike. Vou tirar umas fotinhas pra mostrar pra vocês com mais detalhe. É, gente. O tênis é bonito, só que é difícil de andar. É difícil da gente conseguir acostumar. É um estilo totalmente novo de tênis pra mim. Ali, ó, com tênis. Eu, tipo assim, gostei. Confesso pra vocês que pra shorts, principalmente, combina muito mais. O tênis, ele fica diferente. Eu olhando aqui, eu não consigo ver a diferença. Mas quando você olha na foto, você olha assim como os outros estão te vendo. Aí é outra parada. Eu me sinto mais confortável, tipo, olhando o Easy. Mas na foto fica muito mais bonito, assim. Tem que confessar. Aí eu fiz uma em pé também pra ver como que ficaria. Pra ver como que seria, assim, de longe. Mano, da hora. Diferenciado. É que, tipo assim, eu não tô acostumado comigo, assim. Aí pra mim ainda tá estranho, mas eu sinto que tá mais bonito, sabe? Eu não sei explicar. E aí depois eu impele com tênis com as pernas que não parecem ser minha. Vem aqui, Vex, bro. Eu vou voltar a treinar perna essa semana. Olha aqui, ó. Fala isso aqui. Parece minha perna. Teve uma que você tirou que você tava agachado ali, que tava bonitão aqui, o joelho marcadão, pá, parecia outra perna. Eu vou voltar a treinar perna mesmo, porque o bagulho tá ficando feio. Que isso, Vex, aqui não parece minha perna? Fechou, molecada. Tênis é da hora, não tem o que falar, não. Tênis é zica. Fiz outro em pé aqui, ó. Mas eu acho que a que mais mostrou, assim, foi a lá na rua. Você olha assim, você fala, caramba, combinou. Olha lá, ó. Da hora. Ficou maneiro. Ficou, porque a luz bateu do sol. Sei lá, tipo, deu um charmezinho ali que a gente não esperava. E agora, o tênis, né, em si. É. Bonito, bonito, bonito. Não é do meu feitio usar o Nike, mas ficou bonito. Temos que concordar. Eu gostei. Não sei você, mas eu gostei. O único problema com ele é me mandar. Ô, trouxe presente pra você. Ô, presente? É de comer. Prepare-se para um novo vício adquirido na sua vida. O que é isso aqui? Kinderkart. Eu nunca vi isso na minha vida. Exato. É, mas se é bom, por que eles não vendem no mercado? Porque ele é da Europa. Aí é importado. Caraca. Na Europa tem no mercado. Faz alguma coisa de pobre, Edu. O cara tá comendo o doce da Europa. Você vai entender o porquê. É, um biscoitinho, né? É. O que é isso, mano? Prova isso aqui. O que é isso? O bagulho veio da Europa. Pode comer. Olha isso. Ô, recheiozinho embolado, né, mano? Muito bom. Olha, sentiu agora. Muito bom, muito bom. Ele tá rindo, tipo assim. É, ele tá feliz. Ele tá feliz comendo. Olha ali o bagulho, ele derrete, mano. Tem que comer um negócio de Nutella que tem no Rockers, que é um biscoitinho assim. É um pacote. Vamos lá comprar agora, então. É 15 dólares o pacote. Aí, não vamos não. Pô, mas pra um doce ser 15 dólares... É de Nutella, é muito bom. Deve ser doendeira. É, tipo, comparado com isso aqui, Eduardo. Juro. Tipo, se não for melhor, vai correr. Sério mesmo? Será? Muito bom. Tá aprovado, molecada. Só que eu vou ter que usar em ocasiões especiais. Porque eu tô desacostumado ainda. Ele é muito duro pra mim. Tem que ser, tipo, em ocasiões especiais. Mas ele fica muito mais zica, assim, no social, pá. Olha aí, que louco. O ponto principal é... É mais bonito? É mais bonito. Mas é menos confortável do que o Adidas. Eu vou começar a usar ele pra caramba. Pra ver se laceia, sabe? Fica mais molinho. Pra eu sentir mais o feeling do tênis. Mas enquanto tá ali duro, é difícil pra mim, gente, acostumar. Porque eu sou do NMD. Olha esse tênis pisando. Parece que ele tá grudado no seu pé, ó. Ó, doido. Oi, tudo bom? Vim aqui no Walmart. Dei um pulinho aqui rapidinho pra comprar algumas coisas pra eu comer. Que já acabaram na minha geladeira. E aí eu venho aqui e olho esses negócios, assim, ó. TV de 58 polegadas, 298 dólares. Queria levar. A realidade é que eu tô louco pra comprar uma TV lá pra casa. Pra eu assistir meus filminhos, pá. Porque eu tô assistindo tudo no computador. Só que aquela cadeira que eu tô usando... É uma cadeira de ferro, véio. Não dá, mano. Então eu tô querendo uma TV. Mas não vou comprar, não. Porque televisão aqui nos Estados Unidos dá raiva. Você vê uma de 48 polegadas, custa 300. Aí depois você vê uma de 70, custa 420, assim, tá ligado? Aí você fica pensando, será que eu pego de 70? Ou será que eu pego de 50? Ou será que eu pego de 40? Você nunca consegue decifrar o que você quer. Aí me dá raiva. Então eu não quero comprar nenhuma. Mas vim aqui comprar umas coisinhas pra mim. Já vou levar pra casa. Sobre o tênis, não tô usando. Voltei pro NMD. Mas eu pretendo usar aquele tênis muito. Mas tipo pra tudo mesmo. Ir pra academia. Sair pra gravar os vídeos. Ir pro meio do mato. Pra testar mesmo a resistência do Nike. Nem dando dó, porque ele é bem bonito. Mas eu quero testar ele. Eu quero usar bastante ele pra lacear ele e ver se eu gosto de usar o Nike. Porque normalmente eu só uso Adidas. Então eu preciso fazer esse teste. Olha que orgulho desse carrinho, gente. Cheio de fruta. Coisa de casa. Higiene pessoal. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Tô voltando pra casa com compras feitas. Parecendo um menininho adulto. Nunca que eu imaginei o Arthur Coffre fazendo isso. Eu fazia a compra, mas eu ia ali comprar besteira. Comprar, sabe, essas coisas assim. Bolacha, chips. Coisinha assim, sabe? Não tem uma bolacha ali no meu porta-mala. Isso é orgulho. Por favor, por favor. Sem elogios aí, tá ligado? Que eu fico meio com vergonha. Obrigado. Ninguém me elogiando. Só eu mesmo. Vamos pra casa. Cheguei em casa agora. Bora descarregar. E esse foi o final de mais um dia meu aqui nos Estados Unidos. Dessa vez eu comprei algumas coisas a mais pra comer. Eu tô gostando muito de comer pera. Eu não sabia que eu gostava de pera porque eu nunca tinha comido pera. Aí eu roubei umas na casa do Chris Brown. E adorei. Não sabia que era tão gostoso assim não, gente. Mas aí, molecada. Sobre o tênis. O que vocês acharam? Combinou comigo? Não combinou? Sim, não. Comenta pra mim aí porque é bem importante a opinião de vocês. Eu gostei pra caramba desse relevinho dele aqui em 3D. Um tênis muito, muito bonito. Comecei aí com o pé direito entrando na Nike. O problema é que todas as minhas roupas são nadidas. E o que vai dar de gente comentando? Ah, tá agredindo a moda. Não é brincadeira. Vai ser muita gente mesmo. Mas eu definitivamente não ligo pra esse tipo de coisa. Eu uso tudo misturado mesmo. Antigamente eu não tinha nem condição de ter roupa de marca. E hoje que eu tenho, eu não vou ficar escolhendo o kitzinho pra usar certinho não. É isso então, molecada. Quem gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like pra nós. Comenta o que vocês acharam aí do meu tênis novo. Porque agora eu tô indo embora. Beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.